O prefeito, para de sacanagem aí ó, os professores estão querendo trabalhar, ser digno aí, vocês estão de sacanagem aí com o povo aí ó, aqui em Curitiba aí, vamos ver se dá um jeito aí, para com essas mesquinhas, as minhas e sei lá, olha, tá de sacanagem mesmo ó, vamos dar uma força aí para os professores aí que eles são trabalhadores e eles merecem um bom reconhecimento né, vamos lá, vamos, para de sacanagem. Não sacaneie o povo aí que está sacaneando com os professores, está sacaneando com o povo, então vamos lá ó, o povo está todo mundo insatisfeito ó, está tudo vendo aí ó, dá uma olhada aí ó.